Uma foto com os actores e bailarinas, pois lhe recordamos que o seguinte espetáculo é a sala 2h30, é a linha principal color cabalho. E acabou o espetáculo, agora vamos comer a pizza. E temos aqui as pizzas, que eles têm 8h50 cada pizza. Vamos abrir pizzas e sanduíches, forma foto de pessoas, tem ali as impressas fotos e aqui as coisas, pronto. Mas diz lá, as pizzas. Esta Pokémon está para mim. Estas duas pizzas, está bem, ok. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Já vieram? Estão a ver? Aqui as pizzas, a Lucília gosta da pizza. Agora vamos desfrutar aqui da comidinha. Quanto é que isto foi? 30 e tal euros, não é? Não sei, não interessa. A Lucília já comprou um chapéu. Quanto é que custou o chapéu, Lucília? Muito caro. Muito caro? 5 euros, ou quem que foi? E agora isso, um pouco é cheia. Está com fome, está essa pessoa de fomeada. E hoje não comemos nada. E até agora, gostaste do chum? O que é que estás a deixar do chum? Que bonito, não foi? Não fui nada, foi pelo cérebro. Pronto, assim, é isso é que interessa. Eu vou comer com os bomecos estrangeiros. Vamos lá agora comer. Uma abrime, por favor, a pizza tem que ser... Esta é picante, já vi meus amigos que isto é bom. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. É boa. É um picante, muito boa. É para... Fazer entupir aqui as goelas. Eu sempre preparo um picante. Até as barbas e tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá comer aqui à vontade. Até já. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Hoje estamos ali no salão a ver o espetáculo que podem ver também aqui no canal. Country Scanner. As películas que fizeram ali. Muitos ganham percebem isto em espanhol. Está aqui por exemplo. Este aqui do But Spencer está aqui. Olha a gente também viu este ontem à noite. Foi um gueto que foi mordido por a cobra. E aquele ali estás a ver? Do But Spencer lembra-se que estejam tanto a ver este? Tem vários. Agora não sabemos se foi este que foi. Tem aqui dos irmãos Dalton que eu fiz da prisão. Vai ser feito aqui. Mas papel é para os guardares. Sim para os guardares. Agora vamos ali ao Forte. Forte Pravo. Tchau. 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 Tchau.